Bom dia, bom dia pessoal. Domingo, seis e meia. Nunca mais botei o caboclo louco pra fora. Ficou uma espelha pequenininha, mas só saindo com o branco, com o tubarão e o outro minuto. Mas eu estilei isso aqui, ó. Pra fora hoje. Eu uso de pena, mas esse não precisa andar não. Esse é diferente dos diferentes. Bora, maluco. Bora, mochodó. Esse é show de bola. Esse sem ajeitar não. Aqui é só botar a bola pequena e campo. Cuida, cuida por tudo aqui, mano. Seu louco, seu louco. Ah, foram as quatro campeãs aqui dentro de casa direto. Nem banho de sol não dando, né? Eu vou dar olho bem só nele. Já quer xiar? Esse é diferente, diferente. Então eu desafio o caboclo de aguentar um desprezo que esse aqui aguenta. Esse aguenta desprezo, mano. Maluco. Pode ser velho de galá, pode ser novo, mas não aguenta desprezo, não. Isso é diferente. Cuida, meu amigo Rodrigo, mora macarrão, misto e o demais do grupo aí, ó. Isso é louco. O vidinho dele tá ali pra não esquecer a pacadinha dele, né? Falou. Cuida que eu tô por aqui. Bota, titinho. Mais de meio, titinho. Mais de meio sem andar, hein? Vai ver o gavião ali, ó. Tá todo mundo que fez o gavião, ó. Olha. Vai ter uma notinha ainda, cuida. Cuida. Tá todo mundo que fez o gavião ali, ó. Tá todo mundo que fez o gavião ali, ó. Tá todo mundo que fez o gavião ali, ó. Tá todo mundo que fez o gavião ali, ó. Tá todo mundo que fez o gavião ali, ó. Obrigado.